É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente em mais um congresso da OAB Santos. Quero já cumprimentar o presidente da Ordem, doutor Rafael, um grande abraço, excelente trabalho que está fazendo nesse começo de mandato muito bacana. Doutor Richard Geraldo, que está aqui conosco, presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB Santos, que já vem fazendo um excelente trabalho desde o mandato anterior e vai continuar, se Deus quiser, com esse ciclo de palestras que ele já é muito conhecido por fazer. E doutor Arthur Estelotov, que vai hoje ser o nosso palestrante, nós vamos figurar como debatedores aqui com ele. Primeiro, agradecer a você, Daniel, que esse congresso também, graças à sua participação, o seu patrocínio, vamos dizer assim, estamos realizando esse congresso com o nosso canal próprio, o canal próprio da Comissão de Relações Internacionais. E a história com o Arthur também, que está aqui junto conosco, é assim, uma coincidência, que eu estava procurando saber informações sobre o povo franiano, e uma página do Facebook, da rede social, e o Arthur fez uma pergunta sobre a questão do visto humanitário. E nós que cabeçamos, através da doutora Daniela Alves, da nossa posição, encabeçamos a questão do visto humanitário do Brasil, que foi sancionado há poucos dias pelo atual governo do presidente Bolsonaro. E o Arthur fez uma pergunta para mim, se eu conhecia, estava sabendo alguma coisa sobre a questão do visto humanitário. E aí a gente começou a conversar, e eu vi que ele tem uma vivência incrível, uma história incrível de vida, vindo da Ucrânia. E é a pessoa que mais está passando informações em tempo real, às vezes melhor do que na televisão, bem melhor, e mais rápido do que realmente está acontecendo na Ucrânia. E agradeço ao B. Santos também por nos estar dando essa oportunidade também de nos permitir que nós realizamos esse evento. Muito obrigado, doutor Richard. Doutor Arthur, prazer imenso. O doutor Richard já falou absolutamente tudo aqui, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco, infelizmente nessa condição, mas eu acho que a sua presença aqui é fundamental para a conscientização das pessoas e para que eles possam entender como é o ponto de vista de um cidadão que viveu isso, esteve presente, presenciou culturalmente, socialmente, toda essa situação de conflito que na verdade vem já há muitos anos. Doutor Arthur, muito obrigado de novo, a palavra é sua. Agradeço a vocês, porque hoje tem muitas diferentes opiniões e quero agradecer a vocês, Richard, Daniel, e outras pessoas que agora estão com corações vibrantes, com desejo realmente para ajudar a diminuir e parar esse conflito, essa guerra totalmente estúpida, totalmente, eu não tenho palavras comuns. Quero falar para todo o povo brasileiro, abraço grande, gratidão enorme porque vocês abrem o coração, muitas pessoas já oferecem ajuda a muitas pessoas, falam palavras boas. E hoje eu acho que é muito importante para todos nós conservar consciência. Hoje a riqueza mais importante para cada um é a consciência. Se você tem consciência e pode analisar fontes de informação, você pode pensar e tomar próprias decisões corretas. Eu nasci num capital de um país soviético, não vai determinar, não importa na realidade. E estudei na escola, todas as escolas na União Soviética foram grátis. E a qualidade da escola comum foi bastante alto nível. A União Soviética dá para cada pessoa valores básicos, muito, 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 podemos falar, seguro, sim, na maneira segura. Você pode estar absolutamente seguro no seu futuro, se você está na União Soviética ou mais. Claro que foi várias situações, quais podemos determinar que você não pode pensar muito livremente, e você não pode fazer algumas coisas mais. Então, podemos falar que a União Soviética perdeu a Guerra Fria. Essa é a minha própria opinião. Eu não quero declarar que isso é um fato. Essa é a minha própria opinião. Em ano 1994, em dezembro, o primeiro presidente da Ucrânia foi na reunião na cidade de Budapest. Se não me engano, 5 de dezembro de 1994, foi afirmado um pacto de garantias de segurança. Garantias de segurança. E, condições dessa garantia de segurança, a Ucrânia deve deixar todas as armas nucleares. Na época da União Soviética, a Ucrânia foi exatamente um país onde foi concentrado coisas, fábricas, plantões, estações, unidades, aeroportos, mais tecnológicas de toda a União Soviética. Especialmente cidade de Kiev, cidade de Kárkov foi concentrada por essas tecnologias. E, por isso, essa é a primeira causa. A segunda causa é que a Ucrânia, geograficamente, está perto dos países europeus. E, por isso, a concentração na Ucrânia de armas de várias plantas que produzem tecnologias para conservar esse escudo militar, claro que foi muito alto nível. E, por isso, acontece, essa foi, nós, como cidadãos da Ucrânia, não fomos muito participantes para escolher ou para fazer alguma coisa, que essa foi como decisão estratégica. Se a Ucrânia, acontece que, depois da União Soviética, recebi quase mais de metade de conservas, mais de metade de todo esse volume das armas nucleares. e, por isso, a Ucrânia recebi muito grande influência, prisão, de lado de Rússia, nessa época, e recebi várias propostas de lado outro, que nós podemos determinar como OTAN, o mundo que foi de lado dos Estados Unidos e lado europeu. Então, o presidente da Ucrânia, que na época essa foi um Leonidi Kravchuk, se não me enganham, ele afirmou esses pactos, que dá garantia para a Ucrânia, garantia que a Ucrânia foi um país que tem segurança contra qualquer ataque, qualquer perigo militar. Esse pacto participou Rússia também, e participou representantes dos Estados Unidos e países que nessa época foram seguradores de armas nucleares. Mas, como hoje nós vemos, palavras de russos não valem nada. Então, hoje na Rússia a situação é bem complicada, porque pessoas russas e militarismo corrupto russo, essas duas coisas que precisamos separar. Então, podemos simplificar que durante 22 anos, Putin não fez nada para o próprio povo e para a própria econômica. O que ele fez? Ele deixa todos os mandatos para governar da econômica para as próprias pessoas que vêm perto para ele. Ele, durante os primeiros cinco anos de primeira cadência presencial, ele cria essas, eu chamo essas cofrinhas. Esses cofrinhas pegam todos os contratos governamentais, todos, e acontece corrupção enorme. Quando eu falo para brasileiros, queridos brasileiros, você, realmente, vocês, não sabem o que é corrupção. O que é liberdade de palavra, você fala opinião aqui, de qualquer maneira, você pode falar qualquer opinião. Na Rússia, hoje, dois dias atrás, essa é uma situação bem simbólica e bem, como fala em português, showable, muito mostrativa, que o governo russo aceitou uma nova lei que se chama fakes, sobre exército russo. Então, o meu aluno envia para mim uma mensagem que um amigo dele no São Petersburgo grava vídeo para TikTok e para Instagram, onde ele está com bandeira ucraniana, ele não fala palavrões, ele não mostra nenhuma coisa como coisa estranha ou peludo, ele não mostra ou ele não chama para matar alguém, ele só fala duas palavras, stop war em russo e bandeira ucraniana. Próximo dia, a Força Armada chega para casa dele, porque ele é bastante famoso, pega ele e agora ele tem causa que pode dar para ele 15 anos de prisão. Hoje ele já tem culpa que ele cria fake e ele cria tensão que provoca aumento nível de terrorismo. como não me enganho dois dias ou três dias atrás foi afirmado nova lei na Rússia, o governo afirmou nova lei, aceitou essa lei que chama algumas ações contra informação falsa sobre defesa de forças militares da Rússia. E quem diz se a informação é verdadeira ou falsa é o próprio governo. Isso. O governo decide se é verdadeiro ou falso. Democracia total. Exato. Todo direito de concordar. Porque na Rússia agora não existe guerra. Existe operação especial que salva mundo russo, que salva pessoas russas contra nazistas ucranianas. Hoje acontece que o exército russo não pega próprios corpos, não pega soldados, mas ucranianos começam a fazer quando eles capturam soldados, eles dão apoio, eles dão se precisa revista médica, dão alguma medicina, dão alguma ajuda, apoio nesse caso, mas ucranianos, exército ucraniano, dão para soldados capturados um smartphone e fala chama para sua mãe. Essa é uma tática. russa, por que? Porque na Rússia 90% do povo está absolutamente fora da verdade. Nós vemos a reportagem onde mídias russas falam olha que coisas muito fortes estranhas, olha que elas são sem coração, esses nazistas ucranianos não deixam que pessoas saiam da cidade suma, elas usam essas pessoas como um escudo vivo contra nossos guerreiros que chegam lá para liberar povo que mentira, total mentira, que tudo completamente diferente, ucranianos na cidade suma não tem tancos, não tem artilharia, como eles podem chutar? Onde estão essas nazistas? Hoje na época da pandemia um médico que passa universidade, depois ordinatura, depois algumas provas especiais, ele estudou seis, sete anos, ele tem salário 25, 30 mil rublos. E outra cara qual chega depois do exército, porque a Rússia quando você tem 18, você deve ir para exército, pelo menos por um ano. E outra cara chega depois do exército, entra para união policial e tem 60 rublos de salário. entende? Médico que luta por vidas durante a pandemia tem 20, 30 mil rublos de salário e policial tem 60. Outra coisa que Putin, se não me engano, um ano atrás, ou já dois anos atrás, ele cria e realizou uma reorganização de pensões. Em português, pensão é quando você tem... Pensão mesmo. A pessoa não sabe pensão, é pensão mesmo. Então, ele realizou uma reforma de pensões e aumenta a idade, aumenta que mais de 60 homens não conseguem sobreviver a essa idade. O senhor falou uma coisa, doutor. Desculpa, eu... Pode continuar, no policial, se você está no exército, a sua idade de pensão diminui. Então, 40 anos, você já tem pensão. Por exemplo, se você foi no policial. Então, por todas essas causas que econômica, corrupção, muitas pessoas, especialmente homens, hoje, busca melhorar a própria vida dentro de policia, dentro de exército. E por isso, Putin é a única pessoa do mundo que tem próprio exército que chama companhia privada armada. Eu não acho que outro lado que nós podemos determinar o Tano ou os Estados Unidos, eu não acho que esse é Angelus. Eu não acho também que essa é gente super boa. Nós podemos ver que na realidade hoje estamos dentro de dois monstros. Um monstro chama ditatura pessoal e outro monstro chama controle total corporativo. Nós entramos no novo mundo onde, por exemplo, uma corporação internacional tem cinco vezes mais grande próprio fundo do que todo o Brasil. E o que acontece? Acontece que as corporações começam a influenciar e manipular de países, influenciar e manipular políticos. E hoje nós estamos dentro desse mundo onde esse conflito bem perigoso. Mas minha própria opinião é a seguinte, vamos para guerra, vamos para mortes, vamos para esse guinocídio onde russos hoje bombardearam quarteirões totalmente civis, escolas, jardim de crianças, povos que entrou no corredor humanitário. Vamos primeiro para essas coisas e depois podemos pensar, analisar e tomar decisões o que nós podemos criar para defender-se contra controle total de corporações. Essa é a minha própria opinião. Eu acho que Putin perdeu guerra fria, que ele perdeu luta para amor de povo, ele foi com todas chances criar Rússia um país que floresce. Rússia é um país que tem tudo riqueza. Se ele não tão ignorante, não tão egoísta, não tão trabalha só para própria bolsa, ele antes poderia fazer muitas coisas na sociedade, e com todo esse movimento, a Ucrânia não vai virar para olhar nos países europeus. Se ele cuida pessoas, cuida povo, se ele está distribuindo lucros justos, se ele não pressiona, não assusta, se ele tem pelo menos pequenininho Estado humano, Ucrânia, eu juro que está virada para o lado de Rússia, mas exatamente Putin com essa estratégia própria, militarismo, estratégia de ditatura, ele destruir contatos emocionais dentre irmãos. Eu agradeço demais ao senhor nas orações aqui constantemente para que o povo ucraniano consiga se restabelecer e colocar ali a soberania do país, eu acho que o ponto mais importante para todos os países no mundo entenderem é que cada país tem a sua soberania, então o fato de eu não concordar com a política de um vizinho meu, de um irmão meu, que originalmente veio da mesma linhagem que eu, não quer dizer que eu tenho o direito de invadir o território dele e tentar fazer, imperar a força, a minha vontade. Então eu acho que um apelo para que haja esse acolhimento do povo ucraniano que está sofrendo como refugiado. Fundamental. eu agradeço senhor Daniel, senhor Richard, por seu convite, claro que muitos temas podemos esclarecer, incluir tema como Putin chegou para obtener poder, podemos esclarecer tema um pouco mais profundo, porque acontece esse Maidão em 2014 que expulsou Yanukovic e vários outros temas e agora acho que é muito importante que nós passamos informação para o povo brasileiro, muito importante que pessoas sabem a verdade e pessoas podem pensar com o próprio cérebro, podemos falar isso. Agradeço a vocês. Esse é o mais importante. Senhores, muitíssimo obrigado, um grande abraço a todos.